Vamos fazer uma abertura oficialzinha do nosso boas-vindas a todos os que estiverem interessados também. Não é específico para a Sergelique, mas é óbvio que vai tratar de assuntos que são pertinentes a todos nós que trabalhamos na FUNAI. Um lembrete rápido, depois eu assumo de novo a fala. Nós vamos transmitir pelo canal do Centro de Informação da FUNAI, pelo YouTube. E aí vai ficar registrado também, a gente já sabe que fica gravado no link do canal. A gente sabe que tem alguns colegas que não estão aqui que vão querer ver também a apresentação. E é isso, depois eu volto para a gente continuar. Para fazer a abertura, já estão se posicionando aqui na mesa. Nós temos o senhor presidente da FUNAI e o senhor diretor de promoção ao desenvolvimento do Centro. Vou passar para eles, para a gente dar a abertura oficial do nosso singelo evento aqui. E é muito mais um bate-papo e uma troca de experiência do que algo muito formal, viu gente? Até porque esse negócio de ser muito formal não é muito na nossa casa. Mas tem que ser informativo e produtivo. Tá bom? Então vou passar logo a falar para o presidente da FUNAI. Ok, obrigado, Janete. Eu gostaria nesse momento de convidar o Arthur Novo. O Arthur Novo é nosso assessor direto da Previdência. Bom dia a todos. Eu estou me apresentando aqui pela segunda vez ao grupo. Na primeira vez eu quase não consegui me apresentar. Mas agora eu faço da maneira que nós gostaríamos realmente de fazê-lo como estávamos planejando ao meu deputado. Eu sou o presidente Frank Lieberto. Antes de assumir a presidência da FUNAI, eu trabalhei como diretor da DPDES. E muitas atividades, trabalhamos junto com a Janete também. E os demais servidores que estão aqui presentes. Assim que eu cheguei na FUNAI, me perdoe se eu já falei isso para vocês, mas faço questão de repetir, particularmente aqueles que não estavam na primeira vez, em janeiro do ano passado de 2017, nós fomos convidados a uma reunião na Casa Civil, no Palácio Planal. E nessa reunião, nos foi apresentado um quadro com vários ministros, vários secretários, sobre o andamento de grandes empreendimentos em terra indígena. Então, naquele momento, o ministro Padilha, que estava coordenando a reunião, ele apresentou um rol com 39, vamos selecionar, 39 grandes empreendimentos em que, segundo ele, ou segundo eles, estava emperrado na FUNAI. O processo não andava. E grandes empreendimentos deles, como Vodovias, Inglaterra, e outros, Ferro Dias. E foi passado para o então presidente, que era o Antônio Costa, eu que estava na IPDS, e a Janete estava lá presente, que nós precisaríamos agilizar o processo. E todos falaram, foi uma carga muito grande, depois nós conversamos internamente e verificamos que uma grande quantidade daqueles empreendimentos que foram apresentados não estavam emperrados porque era porque a FUNAI estava atrasada. E sim, porque outro ministério, outro órgão tinha recebido esse expor da FUNAI e não deram procedimento. E a pergunta caiu na FUNAI. Mas isso é só um contexto. O importante é que hoje a FUNAI tem cerca de sete mil processos de grandes empreendimentos ou de empreendimentos que tem que trabalhar para que a gente possa cumprir o nosso papel da CGNIC, que é a Coordenação Geral do Licenciamento Ambiental para esses empreendimentos. E com isso, logo em seguida de março, veio a reestruturação da FUNAI e nesse processo de reestruturação da FUNAI, a Janete sabe aqui melhor do que eu, talvez tivesse 12 servidores, ficou com um número muito reduzido, talvez 8 servidores do tipo quanto agora, para cuidar de todos esses processos. E graças a Deus nós recebemos aí para ajudar o Bulunos, a Bíblia e a Rosane e a Rosane que vieram depois de um ou dois meses para nos ajudar e conseguimos andar com alguns processos e eu sempre falei nas reuniões que nós estamos precisando trazer mais gente, como negociante, vamos tentar trazer mais gente, pela importância que tem a coordenação a CGVIC no âmbito da FUNAI. e felizmente já havia um processo anterior a esse fundo que eu não tinha conhecimento que tratava de uma determinação da juíza da Altamira em que dizia que no concurso 28 servidores novos servidores teriam que ir para a Altamira e 20 servidores teriam que vir para a CGVIC. Olha só, as coisas parecem que andam juntos. E graças a Deus, nós tivemos aí no final do ano passado a autorização do processo de convocação de vocês que já vinha desde 2015 e podemos hoje estar aqui passando para vocês essa informação ou essas informações da alegria nossa da FUNAI em termos aqui para nos ajudar na condução desse processo. É extremamente importante a presença de vocês aqui. O Rodrigo observou muito experiente também nessa área a Janete mais ainda que trabalha nesse assunto já há vários anos são pessoas extremamente capacitadas os servidores da CGVIC que já vêm acompanhando esses processos há vários anos ou seja nós temos hoje todos os instrumentos para que vocês tenham uma orientação de como fazer. ninguém vai exigir de vocês como eu já falei antes que vocês resolvam o processo de insinficiência ambiental da noite do dia não é assim em nenhum lugar da doença vocês terão uma programação a Janete já tinha conversado comigo de fazer uma programação para que vocês possam ter uma ambientação técnica de como atuar os processos que circulam na CGVIC que esse é o objetivo hoje nosso dessa reunião que estamos realizando aqui bom então eu gostaria nesse momento de desejar a vocês novos servidores muito sucesso no exercício das funções que ora vamos iniciar se não souberem perguntem eu estou pensando ou eu ligo para a Ed ou eu ligo para a Lozana eu ligo para a Meda eu ligo para todo mundo quando eu tenho dúvida a gente liga a gente pergunta porque ele sabe o Bilhões que está aí a Luiz e o meu amigo que está lá no canto o Luciano também está lá atrás a todos a gente certo e naturalmente sempre temos uma resposta à altura para passar aquele direito ok eu desejo muito boa sorte para vocês parabenizo a DPDES por essa reunião parabenizo a Janete e vamos torcer para que a gente agora possa dar um pouquinho de mais de celeridade nos processos em proveito não só dos indígenas mas também do país como o outro tá bom muito obrigado e sucesso no nosso estágio com o seminário ou sim sucesso na dos objetivos e os objetivos todos vocês vão ter atingidos a nossa renda tá bom muito obrigado passar a palavra agora para o diretor de promoção e desenvolvimento de sessão bem bom dia a todos eu queria antes de mais nada dizer que a generosa palavra da sessão do fremdenberg da geneste enaltece muito mais o trabalho que eu tive nessa agenda do que qualquer outra coisa por que que eu digo isso? quando eu cheguei aqui em agosto dos anos passados eu venho de 30 anos na área ambiental sou propólogo trabalho nessa área socioambiental há muitos anos e participei de discussões fundamentais para a política atual mas assim a minha interface com grupos indígenas via FUNAI era mínima tinha trabalhado na cidade doutorado várias vezes mas era mínima e eu tive a graça de chegar aqui e poder compartilhar até minha impressão sobre a FUNAI era de encanto e não de desencanto como na época estava prevalecendo muito com corte orçamentário falta de gente etc e as pessoas se surpreendiam quando eu falava que estava positivamente encantado na FUNAI e eu falava que estava encantado porque eu vi uma instituição forte por mais que ela tivesse suas fragilidades a FUNAI é uma instituição forte ela tem uma potencialidade adolescida que ela cabe aos seus servidores retomá-las para que a gente consiga realmente executar uma política indigenista que seja boa para a gente né e detendo um pouco mais no que é o PDS eu já falei alguma coisa parecida com muitos de vocês alguns não porque não passaram lá pela o gabinete antes de irem para os acolhimentos nas coordenações gerais né mas uma coisa que eu falei para muitos de vocês é que há uma oportunidade grande na na no PDS porque se a gente olhar de uma forma linear você tem um processo de identificação territorial que começa na DPT e você tem todo o resto percepção de isolados e proteção na no PDS então uma experiência muito grande e essa experiência muito grande e desafiadora eu tive a oportunidade de mapear nas 5 coordenações de uma forma distinta quando cheguei aqui eu tinha 5 coordenações que eram bastante autônomas e com exceção da Segeri que eu vou explicar até aqui as demais elas precisavam seguir no rumo no rumo que eu entendo ser a política de Estado ou seja você tem uma lei você normatiza dá parâmetros técnicos monitora e mora mas você tem um exercício de política de Estado na sua concepção a Segeri que ela sempre me pareceu e ela já estava vindo nesse caminho mas uma estrutura de agência que tem a demanda processa a demanda e ela dá resposta a aquela demanda evidentemente a agência não é só tratar a demanda ela tem um papel reflexivo e é lógico que eu não poderia cobrar isso de uma equipe tão reduzida espero que agora a gente possa fazer essa maturação desse processo reflexivo da constituição da política de licenciamento de empreendimentos em terras indígenas ou que afetem indígenas porque a gente tem um longo e cada vez maior trabalho pela frente ele não tem que ser sofrido ele não tem que ser doloroso mas ele tem que ser feito e eu tenho certeza que os dois aqui estão sendo convidados para participar desse peitinho e eu falo convidados porque muitas vezes é nesse trabalho que por mais que ele e graças à equipe da Junete tem sido estruturado nos últimos anos com grande excelência que a gente vai poder realmente ter o diálogo da diplomacia interna do Brasil com os povos indígenas e com o engrandecimento desse o que eu puder avançar naquilo de ser escrito com a mulher de vida no sentido profissional é claro que o seu poder seja livre vocês podem contar comigo eu não sou uma pessoa eu fui quase um pouco hierarquizante então assim eu não fecho as portas para o diálogo minha porta está sempre aberta que eu puder ajudar vocês vocês podem contar comigo agora voltando ao trabalho da CGNIC a esse seminário eu queria enfatizar o seguinte a CGNIC nesse processo de encantamento vocês têm uma possibilidade enorme no sentido profissional de construir parâmetros reflexivos sobre os impactos nas terras indígenas mas vocês também têm uma oportunidade profissional e quase pessoal de interação muito efetiva com esses povos indígenas vocês não estão contra eles vocês estão do lado deles no sentido de que qualquer diálogo a gente só está intermediando e a gente está intermediando para eles então isso é muito importante a gente ter em mente porque a gente tem um universo indígena que está aí precisando de apoio de empoderamento e vocês acabam sendo esses diplomatas que vão fazer esse empoderamento no dia a dia quando vocês estão conversando com eles sobre o que é o impacto o que é o projeto o que é o rendimento evidentemente o mundo não é sempre de maravilhas a gente vai ter que engolir alguns sacos alguns vão ser mais feios outros vão ser mais feios mas faz parte do nosso processo isso vai acontecer em qualquer parte da FUNAI e o que a gente puder avançar nisso vai ser muito bom esse momento de reflexão eu espero que não seja só neste evento ele seja contínuo uma das coisas que eu tenho defendido muito é que não existe carreira forte sem uma escola de governo relacionada e cabe a vocês servidores da FUNAI defenderem isso não só a FUNAI como uma carreira como um plano de carros e salários e também uma escola de governo que realmente atenda as expectativas de vocês bem essas são minhas palavras boas-vindas continuem acreditando porque vale a pena muito bom eu botei o meu deputado agora peço desculpa não pode continuar eu tenho uma audiência agora no seu serviço da justiça tá certo e vocês estão muito bem conduzidos aqui com as alertas tá bom muito obrigado até lá o Arthur vai falar a tarde então vou poupar bem em relação a coordenação geral de licenciamento ambiental qual sua representante não eu queria que você pudesse ficar cinco minutinhos primeiro queria dar realmente boas-vindas a todos mais uma vez eu acho que o presidente o diretor não consegue passar pra vocês a alegria que a gente tá sentindo de vocês aqui como a gente já falou algumas vezes vocês eram extremamente esperados aguardadíssimos e a gente tá muito feliz de vocês estarem aqui como essa nossa boa-vinda foi aberta pra outros servidores eu tô vendo que tem algumas pessoas que não são da Surgelina e aí pra gente fazer uma dinâmica rapidinho queria só que o pessoal levantasse a mão falasse de qual a coordenação é só pra gente saber quem tá aqui agora de manhã vai ser mais tranquilo que a gente só vai fazer os acordos locais pra nosso boa-vinda de fato começar a tarde então vamos começar todo mundo aqui assim fileira por fileira então Luiz você começa Luiz coerce seja livre Ana Flávia potraia seja livre Juliana feliz seja livre Márcio da Cudeve Emanuel Conca Sejelic Ana Luiz Conca Sejelic Rafael Sejelic Sejelic Saura Laura Sejelic Sejelic Ananda Conca Sejelic 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 Coerce Márcio Vila Sejelic Sejelic Janice Sejelic Comanda Sejelic Manuela Sejelic Sejelic Alessandra Sejelit Coet Marial Sejelit Ponte Luquim, Priscila Priscila Sejelit Laura Sejelit Seu Marília Sejelit Seu Edmilson Coet Sejelit Roderina César Sejelit Coet Gideon Sejelit Coet Priscila Sejelit Laura Sejelit Sejelit Rosane Coet Sejelit Raíssa Sejelit Raíssa Sejelit Arthur Priscila Sejelit Eu, Rodrigo e o Pedro E eu sou a Janessa Sejelit também Ir lá atrás, por favor, Arul Isso Se o pessoal que estiver vendo pelo link do YouTube que estiver aqui em Brasília, também fiquem à vontade para se manifestar nos comentários, né? A Arul está lá, a Rosane também está acompanhando, o pessoal está acompanhando, a gente quer fazer bem interativo. A nossa ideia inicial era trazer algumas pessoas aqui para estar acompanhando junto com a gente, especialmente o pessoal de Altamira, por conta do histórico também que o presidente colocou. Mas, devido às intempéries administrativas que, afinal, às vezes passam, a gente não conseguiu trazer. Mas, a gente usando a tecnologia, a gente tenta suprir essa necessidade. É óbvio que sempre é bom a gente estar no tete-a-tete, vendo as pessoas, né? Fazendo as dinâmicas, a Liliana tem trazido uma dinâmica bem interessante para a gente se conhecer melhor. Agora, na bolinha, acho que ninguém ia errar o nome de ninguém, né? Começando na... Falar o contrário, né? Acho que ninguém ia errar a dinâmica. Então, agradecer a presença desse diretor, a gente vai começar a nossa atividadezinha, todos os dias estão sempre abertos, porque a ideia é a gente promover um diálogo, a gente trocar experiências, não é nada em termos de... como aulas ou qualquer coisa assim, porque a FUNAI é uma ótima escola para a gente aprender e para a gente ensinar. E é esse espírito que a gente dá para trocar experiências. E é uma equipe tão grande, tão multidisciplinar agora, de fato, né? A gente acredita que a gente vai conseguir construir coisas bem interessantes ao longo desses próximos anos, se todo mundo ficar nessa vida, né? Então, agradecer. E se vocês coparem, a gente passa agora para a parte mais técnica, para a gente fazer nossos acordos coletivos. Ok? A gente só aproveitava... Infelizmente, não vou poder participar integralmente da oficina, mas eu vou tentar vir várias vezes para sentar entre vocês e não para ficar aqui. Porque, infelizmente, as agendas andam e agora eu tenho que estar em outra agenda e não vou poder estar mais de manhã com vocês. Mas, na medida do possível, eu quero participar sim e ajudá-los. Realmente, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Vocês, como uma gestação, foram muito desejados. Uma gestação bem-vinda. Um abraço. Um abraço. A gente vai fazer alguns acordos coletivos em repassar a programação. É... A... Repassar a programação, até ficou hoje. Porque a gente teve alguns problemas para confirmar algum dos temas, né? Mas, deu tudo certo e está tudo confirmado. Então, vou repassar agora e a gente tem alguns acordos coletivos para a gente fazer. O primeiro, em relação à pontualidade, né? Como a gente gosta e a gente tem muita coisa para fazer muitas vezes... Reunião, quem lá vai se dirigir, sabe? Começa a reunião por tantas horas e ela vai durar tanto tempo que está previsto. Então, vamos tentar começar na hora as nossas falas, a nossa atividade aqui, certo? Hoje, atrasou 30, cerca de 30 minutos. Mas, tudo bem, porque a gente está com uma margem de tempo interessante. Deve até acabar um pouco mais cedo do que estava previsto. Mas, ok. Duas... Agora não lembro se é duas ou duas e meia. A gente começa de novo. A segunda questão em relação aos nossos acordos coletivos, todo mundo ok, é em relação ao celular. A gente sabe que a gente está aqui e não para a nossa vida e as nossas demandas em relação ao trabalho. No telefone mesmo, eu estou tocando aqui várias vezes. Daqui a pouco eu vou ligar com o Alexandre lá em Ribeirão Cascadeiras e deve ter acontecido alguma coisa. Ele já ligou três vezes seguidas aqui no seu celular. Então, daqui a pouco eu retorno para ele. Mas, deixando silencioso, saindo excretamente e tudo mais, que a gente sabe como funciona o nosso trabalho. Certo? Ok? Uma outra coisa, o pessoal que está online é isso. Sempre bem-vindos para comentar qualquer atividade que esteja acontecendo aqui. Tá certo? Escreve lá no comentário. Vai ter gente sempre pronto aqui para levantar e ser o portavoz de vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para a programação. E uma outra coisa também. Geralmente, esses eventos, e aí eu vou chamar o Luciano porque ele vai coordenar essa parte. Já que ele é o nosso promoter, né? Nos eventos que a gente faz, geralmente, sempre tem o Coffee Break, não sei o quê, o Super Chique. Mas a gente trabalha no nosso lugar, né? E a gente tem exceção orçamentária, inclusive, porque precisa de licitação para fazer isso. Então, a gente tem algumas propostas para a gente ter um evento coletivo, de fato. Você quer que eu fale ou você fale? Posso falar? Então, a gente estava aqui com duas propostas. Uma, para a gente ter Coffee Break todos os dias à tarde, né? Simplesinho, mas para ter café, bolinho, pãozinho, salgadinho, essas coisas muito legais, coxinha, né? A quinta-feira. Então, a gente tem duas opções. Uma é a gente pensar no Coffee Break coletivo, onde cada um traz alguma coisa para a gente fazer esse Coffee Break. Então, todo dia a gente tem que trazer e as pessoas vão para fazer o Coffee Break só à tarde. A segunda opção é a gente contribuir financeiramente para esse Coffee Break, né? É que aí a gente tem uma soma, uma quantia X, e aí, por isso que eu falo, o Luciano é responsável por organizar essa parte. E a contribuição ficaria 20 reais por pessoa para a semana toda, né? E aí, a gente vai colocar aqui em votação qual é o nosso apoio coletivo para a gente ter Coffee Break primeiro. Vocês querem ter Coffee Break ou não? Direto. Então, teremos Coffee Break. Agora, como a gente organiza esse Coffee Break? Se cada um trazendo um tantinho ou dá o dinheiro e aí o Luciano tem que organizar a história toda para não faltar nossos recursos alimentícios na hora da tarde, numa hora da tarde. Dinheiro, né? Então, ok. 20 reais por pessoa. Então, o Luciano, viu, Luciano? A gente vai entregar para você. Não aceita débito? Nem crédito. Nem crédito. Gente, só dinheiro, viu? Isso já está com 10% de desconto, esses 20 reais, tá? Em dinheiro com 10% de desconto. Ok? Em relação à programação, só para a gente repassar. E a gente está andando mais rápido do que eu tinha previsto. Depois a gente abre aqui para perguntas também, quero que vocês queiram tirar da dúvida. A gente está andando numa velocidade boa. Vamos lá. 10 horas de abertura, começamos com umas 10 e meia. Às 11 e meia, apresentação e programação. Não são 11 horas e a gente já está apresentando a programação. Meio dia, moço, a partir das 14h30, nós teremos o primeiro painel. A ideia é o seguinte, da gente sempre partir do mais geral para depois a gente ir afunilando e chegar na Sergelim. E a apresentação desse seminário, Boas Vindas, Oficina, por isso que não tem muito nome, né? Porque a gente também não gosta muito do rótulo. Nosso outro evento que a gente fez em 2013, também a gente inventou o nome. Foi Oficina Criativa, para não ser seminário, não ser nada. E a gente poder estar mais leve, mais livre, né? Primeiro painel hoje, então só passo atrás. A ideia é a gente partir de questões e experiências das pessoas que vão estar aqui na frente, vão ser mesas de debate, não são aulas, né? A gente vai ter sempre um moderador, uma pessoa que vai estar aqui à frente da Sergelim, que vai provocar, apresentar um texto, alguma pergunta, conversar com o pessoal, fazer uma apresentação curtinha, para que os nossos convidados possam fazer uma apresentação e conversar o debate com vocês também. Então, todas as perguntas são mais do que meninas, tá? Ninguém tem a dor da verdade e a gente está partindo da experiência dos servidores. Então, as experiências são diferentes, né? Então, a gente vai partir do geral, a política higienista, que aí, nesse primeiro painel, que é a higienismo oficial, SPI, FUNAI, desafios e práticas higienistas, passado, presente e futuro. Nosso mote é sempre esse, olhar e conhecer o passado para tentar mais dar o presente e a gente tentar projetar o futuro. Justamente com a chegada de vocês, vocês são futuro, né? Da FUNAI. Eu faço parte de quase esse passado porque, até explico, eu sou do concurso de 2004, a gente brincava que a gente era semi-novos quando o pessoal de 2010 chegou. Com vocês agora, a gente já está assim, então a gente é velho, será? Então, a gente faz essas brincadeirinhas também. Então, a ideia sempre é essa, olhar o passado, ver as práticas, pensar o presente para a gente projetar o futuro e lançar esses nossos desafios para a frente. O que será o higienismo daqui para a frente a partir de tudo isso? E a gente nunca pode deixar de olhar para trás. Por mais que tenha gente que queira esquecer o passado, estova é uma disciplina muito importante para a gente não cometer os mesmos erros. Então, é errar diferente, né? Para não ficar sempre em círculo. Então, a ideia é essa no primeiro dia. Teremos aqui conosco o Arthur, que é antropólogo, entrou em 83. Não é isso, Arthur? Entrou em 83 aqui na FUNAI. Já participou dos... Hã? Você tinha nascido. Eu não tinha nascido. Então, assim, e ele tem uma vasta experiência em vários setores, incluindo a própria presidência da FUNAI. Então, e alguém desses anos todos se meteu em conta de confusão também. Assim, tanto de demarcação de terras, que ele já foi diretor de assuntos judiários, quanto ele já foi diretor da NPDF. Acho que você não foi diretor da Diretoria de Assistência, né? Quando tinha. Nem da Dades. Nem da Dades. A experiência também do pessoal de campo, né? De sertanista, contato. E a nossa terceira convidada, com muito orgulho, é a Neide, que trabalha atualmente na Coiminação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados. E estava em campo quando houve o contato dos Abagujá, lá no Maranhão. Então, vai trazer uma outra experiência, que aí eu tenho que registrar aqui, que geralmente quando trazem essas mesas de conversação sobre o genismo, as experiências, sempre esquecem das mulheres que fizeram parte também, né? É verdade. Teve uma galera das mulheres que foi demitida também em 1980, quando houve aquela demissão em massa dos servidores da FUNAI, de assistências antropólogos, e geralmente esquecem da nossa experiência. Como a FUNAI nos últimos anos está muito mais menina do que menino, né? Assim, que a FUNAI era um lugar muito masculino. Até pelo trabalho de campo, essas questões todas. E nos últimos anos houve uma mudança, onde teve uma época, né? Que era a presidência, as diretorias, todo mundo era mulheres. Então, a gente tem que resgatar também essa nossa história. E aí eu tenho que defender também, porque eu também sou parte dela. Mais recente, não tanto na do Arthur ou a própria Meide, mas então a gente vai ter essa representante aqui para conversar. E nesse dia de hoje, vocês vão receber logo à tarde um texto, que na verdade é uma apresentação slide, mas aí ela vai estar em formato de texto, que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai ser uma das boas, das nossas bases para a semana toda. E aí, para quem estiver acompanhando, a gente vai disponibilizar um link também para vocês baixarem esse texto. Política Indigenista Brasileira do Serviço de Proteção ao Índio, a FUNAI. É um texto, é uma apresentação que foi utilizada pela Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contratados em 2012, na ambientação de 2012, feita pelo Elias do Santos Mígio, que também é um servidor da FUNAI. Escreveu um livro maravilhoso sobre as estratégias políticas de Rondon. Recomendo a todos a lerem, inclusive tem uma biblioteca aqui, quem não conhece essa biblioteca, vão lá conhecer, porque a biblioteca é ótima, em termos de etnologia, uma biblioteca fantástica. E ele vai contando a história dessa mudança. Então, vocês vão receber esse texto, vai estar online também, para quem já quiser ir lendo, porque ele vai provocando algumas questões ao longo das falas. E aí, eu até relendo para montar o textinho, a gente já fica assim, parece que a gente está andando para trás mesmo, porque as questões de 1950 ou 1907 são muito parecidas com as questões que a gente tem agora. Então, é sempre bom. Então, está aqui o textinho, esse vai servir de base para a gente. Ele era um slide, então ele não é um texto corrido e tudo mais. São slides que eu coloquei em forma de um Word para poder acompanhar, porque eram 120 slides. Então, o conteúdo tem seis páginas, mas é o mesmo conteúdo, é copia e copa. Certo? Mas, enfim, tem até a discussão como é que a política indigenista, em 1910, com a criação, chegou a essa da proteção e não das outras correntes que tinham na época, para a substituição inclusive da Igreja Católica. E aí, a gente vai lendo e a tarde tem um pouco dessa discussão também, que aí já não discutido teoricamente. Hoje é uma discussão prática. Como é que todo esse background histórico, teórico e de legislação funcionou na prática na execução da política indigenista. Quando muitos de nós, a gente questiona as normativas que estão vindo, ou os questionamentos em relação ao trabalho da FUNAI, onde a gente recorrentemente é acusada de a gente trabalhar ideologicamente, essas coisas todas. e todo o arcabouço legal que a gente segue, como é de hoje. E aí, está aqui para vocês verem como é que funciona o contexto histórico e como era na prática. A gente não vai ter ninguém falando do SPI, mas da FUNAI, até porque as questões se repetem algumas vezes. Certo? Vamos lá, voltando para a programação. Amanhã, a gente vai ter uma pausa. E aí, ela vai ser bem operativa. Como a gente está trabalhando aqui na sede, algumas sede já estão trabalhando com o SEI também, a gente precisa dar um treinamento para a gente relembrar algumas coisas para quem já trabalha, e para quem trabalha, a gente começar a engrenar o treinamento no SEI. Então, amanhã, a gente vai ter uma folga daqui do bate-papo. Todo mundo lá na sala da Sejulique, cada um no seu computador. Vamos fazer o treinamento SEI durante o dia inteiro. E é o dia todo, porque a gente sempre tem dúvidas, e aí a gente vai trabalhar todo mundo junto. Certo? Na quarta-feira, dia 21 do 2, a gente começa às 9h30. Voltando para a nossa lógica de ir do mais geral para o mais específico. No dia 21 do 2, painel 2, terras indígenas, direito e regularização fundiária e novos desafios. Nós teremos aqui três convidadas, e aí agora não vai ter nenhum menino, mas são três convidadas aqui, para a gente discutir, inclusive, isso. Há dificuldades que se tem para desempenhar o trabalho da identificação e delimitação, explicar algumas questões sobre a regularização fundiária. Porque o pessoal fala, ah, tá demarcando a terra indígena, acham que é um processo muito rápido e fácil. Assim, da cabeça, dando todo o povo, suja, terra indígena. E não, é um trabalho muito complexo, e uma responsabilidade muito grande nas costas de todos os servidores que trabalham com isso. Então, vamos vir também trazendo aqui alguns aspectos nesse sentido. Ah, algumas normativas, tem o parecer 01, né? Não é ficar discutindo teoria. É mostrar as dificuldades que se tem nesse trabalho, quais são os novos desafios, né? A gente fala que as grandes terras, especialmente na Amazônia, a princípio, já foram identificadas todas, né? As que tem agora são um pouco mais difíceis, né? Ainda mais com toda a resistência que há. E parte da resistência que tem, vocês vão ver naquele texto histórico que já tinha um tempo atrás, né? Também. Muito parecido. Inclusive, a participação dos entes federados, essas coisas todas. Então, a ideia é discutir a partir da experiência das pessoas, né? À tarde, nós teremos gestão ambiental, PNGAT e desafios pós-regularização fundiária. Que é justamente o nosso rótico diretor que já colocou aqui. Depois da regularização fundiária, e aí? Esse é um grande desafio que a gente tem dentro da FUNAI, da diretoria da DPDES, especificamente. Porque, atualmente, se você chega em algumas terras indígenas, ainda mais as terras indígenas que foram consolidadas mais antigamente, tem gerações que nem sabem onde ficam os limites das terras, né? E como você dá o domínio pleno dessas áreas para os indígenas, né? Não ter invasor, eles estarem bem ali, para poderem ter a autonomia necessária para viverem bem. Então, a gente vai discutir isso. A PNGAT vem trazendo mais uma força para a gente tentar estruturar essa ação da FUNAI, valorizar as práticas indígenas. Então, a gente vai estar discutindo muito nisso. Vão estar aqui a CEDAM, a CEDAM, a CEDAM, e o Guilherme Soenio Barreto, da UNB, que tem trabalhado muito nesse processo da implementação e da formação em PNGAT. E é uma pessoa que sempre está na parceria aqui com a gente também, trabalhando e discutindo isso, certo? No dia 22, na quinta-feira, agora é aí com a gente mesmo, né? No licenciamento, a legislação ambiental brasileira e o papel da FUNAI. Vamos conversar claramente sobre o nosso objeto de trabalho, né? Desde a criação da CEDELIC até as nossas normativas hoje, como a gente trabalha, nossos principais dilemas, nossas principais questões, nossos principais itens gorteadores. Então, esse vai ser muito mais bate-papo entre a gente mesmo do que a apresentação. Não vai ter aquela mesa toda. Vai ser mais entre a gente mesmo. Vou apresentar a coordenação mais uma vez e a gente conversa. À tarde, a gente tem um caso específico, que é o susto de casa da LAGAE Belo Monte. Primeiro porque é o maior licenciamento que o Brasil já fez. Fez. Interrogação, né? Segundo, que é o maior processo que a gente tem atualmente na FUNAI. Terceiro é que tudo o que vocês possam imaginar aconteceu nesse processo. Então, é melhor explicar. Lá você tem desde índios isolados, com a terra indígena em Itatá, até indígenas de, vamos dizer assim, extremo contato, que são os índios moradores da cidade ou desaldeados. Então, você tem uma gama de problemas e uma gama de tentativas de solução que fazem Belo Monte ser sempre um bom caso de estudo. E, atualmente, o pessoal da Altamira, que está lá, que você é ocupada, inclusive, por, justamente, reflexo desse processo. O pessoal está lá e não está conseguindo trabalhar, e os indígenas estão muito irritados. A gente está acompanhando todos os dias, a todos os minutos, e tentando ver o que a gente pode ajudar, mas reflexo desse processo todo. Ontem mesmo mandei, que já tinha até sido mandado no grupo, aquela reportagem, falando isso do deslocamento da transformação social, cultural e econômica que a cidade de Altamira sofreu. E os indígenas não ficam fora disso. Então, a gente não vai fazer isso de casa, até por conta também, que tem como outra explicação. Como o concurso da FUNAI foi autorizado no âmbito da ACP de estruturação da FUNAI no processo de Belo Monte, a nomeação também vem em decorrência disso. Também é um compromisso nosso com o Ministério Público de a gente estar capacitando e dando o apoio necessário lá na região. Certo? No dia 23, vocês vão ver que a gente quebrou um pouco se a gente estava indo do mais em geral para o mais específico. Esse painel número 6 aí não tinha que estar aí. Tinha que estar lá em cima. Só que devido à agenda também do pessoal e às nossas restrições orçamentárias. O pessoal da coordenação geral de índios isolados e recém-contratados não poderia estar antes, então a gente acertou a agenda porque é uma fala muito importante, que é a ação de proteção aos índios isolados e as ações em relação aos índios recém-contratados. Então, nesse dia também vai ser um pouco diferente. Vamos ter já de novo o mediador e a coordenação geral de índios isolados e recém-contratados aqui na frente para conversar com a gente. A gente queria ter trazido o coordenador de frente, mas devido a essas nossas restrições a gente não conseguiu. Então, a gente vai continuar em frente. A participação indígena nesse seminário também foi solicitada e a gente sempre acha positivo porque não adianta a gente falar do lado de cá. Sempre bom ouvir as lideranças do nosso trabalho em relação aos povos que nós servimos. Por conta das restrições orçamentárias também a gente não conseguiu trazer. A gente está vendo se a gente consegue a participação, inclusive, de algumas lideranças online. Então, a gente teria de novo usando a tecnologia. A gente teria a mesa e aqui atrás a gente teria o nosso participante virtual. Então, a gente ainda não confirmou isso, mas a gente vai tentar para trazer essas experiências. E se alguém estiver vendo e talvez queira participar, a gente pode também conversar a respeito disso ao longo da semana. Isso de manhã à tarde. Nós voltamos de novo para dentro da CGLIC, onde a gente vai fazer uma avaliação da atividade toda. Vamos partir para um mini planejamento. Não é porque além dos nossos 7 mil processos e agora somos 31 servidores na CGLIC, a gente precisa... existem alguns temas que a gente não estava tratando. algumas questões que a gente não estava dando prosseguimento justamente pela baixa capacidade de abraçar muitas pernas, né? Falava bem... A gente não tinha condição. Mas agora, com todos vocês, a gente tem que elencar as prioridades da CGLIC em termos de planejamento, essas coisas todas, para a gente fazer o trabalho, o plano de trabalho para a coordenação. Certo? A gente vai ter um encerramento, onde a gente vai ter uma atividadezinha mais lúdica, vamos dizer assim, e vai ter alguns livros aqui também para sortear. Ao longo da semana vocês vão recebendo materiais também para aprimorar a leitura, para curiosidades, essas coisas todas. A gente vai estar disponibilizando alguns materiais para vocês. E a gente espera que aí a gente faça o encerramento. Eu coloquei ele de 17h30 para ver se a gente consegue fazer um happy hour. E aí fora do coffee break. E não no coffee break, porque o coffee break é caro. Aí eu sugeri o Amigão, que é o bar lá na 506 Sul, que nos primórdios, quando ainda era seja prima, seja grande, a gente sempre ia para lá para a técnica. Aí tem o Beirut, tem outros também que a gente coloca em votação também, se todos acharem pertinentes. Certo? Alguma dúvida? Nós só temos um microfone, então nossas atividades, todo mundo com paciência, porque quem estiver na mesa vai falar, aí quem tiver pergunta, a gente vai ter que correr com o microfone para justamente ficar gravado e o pessoal que está assistindo pelo YouTube poder participar e ouvir direitinho. Quem mais? E eu fui, eu fui, não fui utilista no nosso, no nosso tempo, porque a princípio a gente já comprou a nossa programação e são 11h20 da manhã, que é uma coisa boa. A gente pode voltar e voltar a trabalhar. A não ser que tenha alguma questão. Não, eu vou receber o dinheiro aqui no final. Ah, o Luciano vai fazer a filhinha para receber o recurso ali para adotar quem já pagou, quem não pagou, para a gente poder fazer a... Já tem juros, né? Se esperar para pagar lá em cima, já tem juros. O Luciano está pedindo para avisar. Certo? Alguma dúvida? Estamos de acordo? Então, gente, vamos iniciar. Bem-vindos. Está com atraso, né, gente? Porque a gente está no final de fevereiro. Vocês chegaram ali no começo de janeiro e tudo mais. Ainda tem o pessoal que vai chegar na segunda chamada, que deve estar saindo em breve, também a segunda chamada. Então, vai ser bom que a gente vai ficar nesse clima de... As coisas vão acontecer e vão ser boas por mais tempo. Tá certo? Então, bem-vindos. E aí, às 14h30, a gente retorna aqui para a gente começar, de fato, a nossa... Nosso seminário, oficina, reunião e etc. De boas-vindas a todos. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.